Música Segundo o Sol, capítulo 57, quarta-feira, 18 de julho. A Genur se enfurece com Rosa. Beto Miguel ensina Ícaro a tocar violão. Valentim se desculpa com Luz e Ariela por ter divulgado sua música. Zefa visita Severo na cadeia e deixa Roberval revoltado. Cacau e Edgar se amam. A Genur escorraça Rosa e Lice se desespera. Manuela tem uma crise e procura Narciso. Ícaro e Acácio ajudam Rosa. Doralice conta para Ionan sobre Rosa e ele sai apressado de casa. Valentim se desespera ao saber da humilhação sofrida pela namorada e vai atrás dela. Ícaro se preocupa com a irmã. Luzia flagra Manuela vendendo drogas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.